Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Traga energia dessa pessoa pra cá, canal Enigma do Oriente, pessoal. É o canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente. Muito obrigado a vocês por fazerem parte do nosso canal. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, se essa pessoa sente a sua falta. Traga energia dessa pessoa pra cá, por favor. E vamos descobrir. Lembrando a vocês, consultas particulares. WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, se sente a sua falta. Traga energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza a pessoa. Simples assim. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, que tem se inscrito no canal. Todo mundo que tem ativado o sininho. Muito obrigado. Vocês fazem do nosso canal um grande sucesso. Sou muito grato a todos vocês aí. Pessoal de Portugal. Pessoal do Maranhão. Itália, Rússia. Cabo Frio. Niterói. As corujetas estão espalhadas em todos os lugares aí. Muito obrigado. De verdade. A todos vocês, tá bom? Bom? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Se essa pessoa sente a sua falta. Canal Enigma do Oriente. Você só tem que mentalizar a pessoa. Só tem que mentalizar a pessoa. Mais nada. Bom, as quatro opções estão feitas. A opção branca é o número 1. A opção 2, baralhinho roxo, é a opção número 2. 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. A opção 3 é o baralhinho marrom. A opção 4 é o baralhinho azul. É pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar extenso. Pra quem escolheu a opção número 1, baralhinho branco. Você já teve alguma coisa com essa pessoa? Vamos ver se ela sente saudade de você. Se ela sente a sua falta. Traga a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos lá. Pra você aqui do baralhinho número 1, baralhinho branco. Se essa pessoa sente saudade de você, sente sua falta. Sim. Sente muito, tá? A pessoa tem amor por você. A pessoa gosta de você. Você traz alegria pra vida dessa pessoa. Você é um tsunami de felicidade pra essa pessoa. Essa pessoa tem amor por você mesmo. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está muito arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito pra você. Hoje, hoje, o desejo dela seria voltar pros teus caminhos. Houve um término aí, vocês não estão juntos. Houve esse corte, aconteceu do nada. E isso realmente deixou essa pessoa muito mal, tá, pessoal? E hoje, o desejo dessa pessoa, ela tem tanta saudade, sente tanta sua falta, que ela gostaria de voltar pra sua vida pra ter uma família, pra ficar com você. Esse é o desejo dessa pessoa aqui do montinho número 1, pra quem já teve alguma coisa com ela. Essa pessoa hoje sente saudade de você, sente a sua falta, e tem um arrependimento enorme por não estar na sua vida, por não ter te dado valor, tá? Pensa demais nisso, ok? Não combinou com a sua realidade, porque não tem como combinar com todo mundo? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Bom, opção 2, o baralhinho roxo, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se ela sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos descobrir se ela sente saudade, se ela sente a sua falta. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Então, aqui no número 2, gente, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa sente saudade, sim, de você. Ela lembra, sim, do momento que vocês viveram. Essa pessoa, ela fica até te vigiando. Hoje, hoje, eu falo que vocês não estão mais juntos. Vocês romperam uma relação, brigas, confusões. Hoje, muitos nem se falam mais. Essa pessoa sente saudade, sente a sua falta. E o desejo dela também seria voltar pra você. Só que essa pessoa aqui, ela sabe que ela errou demais com você. Pode ter havido até uma possível traição. Carnal ou não, tá? Traição também não é só traindo com outra pessoa. Tem outras formas de traição, tá, gente? Essa pessoa te traiu, traiu sua confiança, não foi legal com você. Hoje, você faz falta, sim, pra essa pessoa. Essa pessoa sente saudade de você, lembra de você. Só que ela também não acredita que possa voltar pros teus caminhos, porque sabe que fez besteira. Mas sente saudade, sente sua falta, sim. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço. Em especialidade na área amorosa, tá? Também na área amorosa. Nós fazemos outras coisas também. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, o baralhinho marrom, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova ou uma amizade antiga? Será que essa pessoa sente saudade de você? Sente a sua falta? Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, hein? Vamos lá, vamos descobrir se ela sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Então, pessoal, aqui no montinho número 3, baralhinho marrom, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa sente saudade de mim, Igor? Sente sim, gente. Sente saudade de você, sente saudade do momento que vocês estiveram juntos, dar uma amizade boa. Você veio como uma novidade na vida dessa pessoa e ela também na sua. Só que parece que essa pessoa vinha gostando de você, só que ela deu uma oportunidade pra uma terceira pessoa. E com isso ela se afastou de você. Só que essa pessoa volta pros teus caminhos, tá? Volta porque tem desejo. Sente saudade de você, sente a sua falta e sente desejo também. Essa pessoa está com uma outra pessoa, vocês nunca tiveram nada, mas ela não deu oportunidade por você por causa dessa terceira pessoa. E ela volta nos teus caminhos, tá? Pode esperar aqui. Claro, gente, que não tem como combinar com todo mundo. Por isso a importância de uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço e especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, faça a sua parte, com isso o canal Crescendo, você é o maior beneficiado. Opção número 4, baralhinha azul claro. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa sente a sua falta, sente saudade de você, mentaliza a pessoa, por favor. Vamos descobrir aí. Você que nunca teve nada com essa pessoinha, será que ela sente a sua falta, sente saudade de você? Mentaliza, mentaliza a pessoa. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Gente, essa pessoa sente saudade de você? Sim, muita. Você traz alegria virar essa pessoa, e essa pessoa até tem um sentimento por você. Só que aí o que acontece? Eu vejo a energia aqui, uma energia muito pesada. Essa pessoa sente saudade, sente a sua falta, não está bem, ela não está entendendo por que ela não está bem, é porque ela sente saudade, sente a sua falta. Você já trazia segurança pra essa pessoa. Essa pessoa já estava tendo sentimento por você, isso confundiu a mente dessa pessoa, ela ficou com medo, se afastou de você, parou de falar com você. Essa pessoa agora sabe que você traz uma estabilidade pra ela, você traz a segurança, e ela sabe que ela está sentindo algo diferente por você. Só que é uma pessoa orgulhosa também e ciumenta, ela viu alguma coisa relacionada a você, que ela não gostou. Isso trouxe sofrimento pra ela, trouxe barreiras. Essa pessoa sente a sua falta, sente saudade de você também, tá bom? Gostaram, pessoal? Essa foi a nossa tiragem de hoje. Muito obrigado por você fazer do canal Enigma do Oriente esse sucesso. Gratidão. Obrigado. Obrigado.